Muito obrigada Sra. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, o projeto de lei que o Bloco de Esquerda aqui apresenta retoma no essencial, tal como as demais, propostas efetuadas em sete especialidades quando se fez todo este debate em torno do Código de Processo Penal e é bom recordá-lo, a direita votou sozinha esta alteração profunda de paradigma. Fomos-nos habituando ao longo dos tempos que a Constituição seja constantemente menosprezada a esta fome de alterar de uma forma ou de outra. Agora, a evidência relativamente a esta matéria é que os dois acórdons já conhecidos impõem uma alteração preventiva antes que seja tarde demais. E nós chamámos exatamente na altura e retomamos as preocupações que tivemos no âmbito deste debate. Em primeiro lugar, porque se reporta a uma alteração estrutural de paradigma efetuada sem o debate necessário e sem os consensos necessários. Em segundo lugar, e fundamentalmente, tem a ver com os direitos fundamentais e com a preservação dos direitos fundamentais. Vejamos que o processo sumário passa a recair sobre crimes com moldura penal superior a 5 anos, nomeadamente sobre homicídios. E o que é que acontece, para que isto possa ser mais entendível, é que para além destes crimes e da sua gravidade, e do processo sumário em si, que é menos garantístico, ele pode, inclusivamente, o processo pode correr através de um tribunal singular. Portanto, nós podemos ter, e com toda a consideração, um jovem e pouco experiente juiz, avaliar um crime desta gravidade de uma forma célebre. Estes dois aspectos, a natureza do próprio processo sumário e o facto de poder ser feito por tribunal singular são dois dos aspectos que põem em causa direitos fundamentais. E é nosso entendimento que este móvel da celeridade processual, que é evidentemente uma expectativa justa da sociedade, e é um direito também dos cidadãos, esta cavalgada da celeridade processual através do processo sumário não faz qualquer sentido quando colide com direitos constitucionalmente garantidos e preservados, como o direito de defesa, que não está efetivamente salvaguardado com esta proposta que a direita votou sozinha. E é nesse sentido que retomamos, fizemos todas as advertências necessárias na altura, sabíamos exatamente quais eram os riscos, PSD e sobretudo CDS com muita convicção que avalgaram esta proposta, levaram-na até ao fim, deixaram-na no papel, não há qualquer evidência factual de que a celeridade processual tenha acelerado, tenha aumentado à conta desta vossa teimosia, desta vossa teimosia contra princípios constitucionalmente salvaguardados, e neste sentido o debate a fazer é o da reposição desses mesmos direitos, ou seja, por um lado as garantias relativamente ao direito de defesa e por outro lado não é possível nem sustentável que factos da mesma gravidade e da mesma natureza possam ter julgamentos, possam ser julgados de forma diferente. São estas duas questões que fazem aqui um apelo desta feita à maioria para que se possa ainda travar este processo e avaliá-lo com o bom senso necessário.